Olha o José, fazia um zaquete aqui, souber cantar, não souber canta aí. Se alguém perguntar por mim, diz que foi por aí, levando o violão debaixo do braço. Em qualquer skin, nem um par ou em qualquer botequim, eu entro se houver motivos, é mais um samba que faço. Se quiserem saber, se volto diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim, se alguém perguntar por mim, diz que foi por aí, levando o violão debaixo do braço. Em qualquer skin, nem um par ou em qualquer botequim, eu entro se houver motivos, é mais um samba que faço. Se quiserem saber, se volto diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tem um violão para me acompanhar, muitos amigos, eu sou popular, tem uma madrugada com uma companheira. A saudade me dói, eu me peito bem, eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. Eu estou por aí, eu estou por aí, eu estou por aí, sempre pensando nela. Eu estou por aí, sempre pensando nela.